Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo bom na paz e no sossego? Aqui tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco e essa daqui é É a lariquinha, tá aqui de boa, lá no fundo, aquela cagana ali É a miúcha e barão, tá bem ali, de boa também Daqui a pouco vocês vão ver mocinha passando, rasgando aí Gente, como vocês viram ali, eu falei no outro vídeo em relação ao cachorro que tá em Montes Claros Mocinha tá passando ali agora Pra adoção, né? E aí, não apareceu até um certo momento ninguém pra adotar, infelizmente E aí, gente, o negócio lá é que tem tempo, né? Ele não pode ficar lá durante muito tempo, tá certo? Então quem puder adotar, a gente agradece muito, muito, muito Mas hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês sobre uma novidade Por que eu tô falando quem quiser adotar e for cuidar bem? Porque a gente não sabe se realmente vai dar certo, né? Porque tem uma moça que vai ir lá conhecer o cachorro, né? Tomara que dê certo, né? Caso não dê certo, ainda vai tá aí disponível para adoção, né? E também, gente, hoje eu vou tá indo na casa de mãe E vou tá trazendo o Tigrão pra cá O Tigrão vai ficar aqui em casa um período, né? Vai ficar aqui em casa uns dias E a gente vai mexer com o Tigrão aqui em casa, né? Tigrão nunca veio aqui em casa, nunca Bob já veio, o Bob já veio, já ficou um tempo Mas Tigrão nunca, né? Então a gente vai tá trazendo o Tigrão Aqui em casa E a gente vai ver aí a reação Qualquer coisa eu vou colocar É a cachorra pra brincar com ele um pouco, né? Não sei se ele vai dar certo Larica às vezes é um pouco bruta, né? Barão não pode Porque o barão já é adulto E o cachorro lá também é adulto, né? Então é um pouco complicado em relação a isso Se fosse mais jovem, né? Até que daria, né, barão? Mas é, cachorro já é adulto Aí não dá muito certo, né, barão? O barãozinho tá aqui só de boa Com a mocinha aí também E outra coisa, gente Eu vi um negócio muito interessante ali ontem Eu tava ali próximo à casa de mãe E eu vi um rapaz descendo Com uma cachorra linda, né? Uma Pit Monster, né? Que agora, pelo visto aí Tem uma ideia interessante Que a IBC até comentou em relação a isso Sobre a questão do nome da raça, né? Aí deu algumas polêmicas em relação a isso Só que essa questão de mudar o nome Isso daí é apenas uma ideia, né? Que eles estão tendo em relação a isso O pessoal pra votar em relação, né? Dialogar em relação a esse assunto O que realmente é melhor ou não é Então tá tudo em processo ainda de diálogo e conversa E isso é muito interessante, né? O pessoal, os criadores, conversar entre eles mesmo E com o pessoal também da IBC Pra poder ver o que é realmente melhor Em relação a questão da raça, né? E como a raça é vista aqui no Brasil E fora do Brasil Então tudo isso daí é bacana O legal mesmo é procurar sempre melhoras Em relação aí à questão da visibilidade dos cães E também a posição, né? Como o pessoal vê os cachorros Então hoje em dia a gente tem que ficar atento a tudo isso Achei interessante bastante a questão da ideia, né? E é válido É muito válido Porém o negócio tem que ser bem conversado Em relação a tudo isso, né? E outra coisa Esse cachorro mesmo que tá em mãos claros Ele tá pra adoção, né? Aparentemente ali ele tem que... Como se diz? Um padrão ali grande, né? Um tudo que entra ali na classificação Praticamente de um Pit Monster, né? Mas o pessoal fala Pitbull Então aqui no Brasil tem muita bagunça, né? Em relação a essa questão de American Bull Pitbull, Monster, Staffordshire Terrier Até o Bull Terrier Que é bem diferente, né? Tem gente que acha que é Pitbull também Então tipo assim, é complicado Até o Bulldog francês Tem gente que olha e acha que é um Pitbullzinho, né? Então é muito bagunçado tudo isso Então o negócio bacana é o pessoal entender um pouco Em relação a diferença dos cães É também a questão do comportamento, né? Ali mesmo Barão tá ali de boa Lariguinha tá aqui de boa Mocinha tá aqui de boa Miúcha acabou de passar ali, né? E tem aquela questão, né gente? Que a índio tá ali no caninho Já já eu vou soltar ela Que eu tô indo fazer a limpeza aqui Aí tem que fazer aquele manejo, né? Que vocês conhecem sempre Solto alguns cães Prendo outros E vou fazendo o manejo E o cachorro que tá lá em Montes Claros Que a gente já mostrou ele aqui no canal Algumas vezes O seguinte A gente tem que ficar atento Em relação a essas questões Sabe por quê? Porque o que que acontece? Se a gente, por exemplo Não ficar atento sobre isso O que que pode acontecer com esse cachorro? Infelizmente a gente não sabe bem O que que pode acontecer com ele Então a gente tem que ficar ligeiro Em relação a esse ocorrido Ver alguém pra poder tá adotando O mais rápido possível E eu tô aguardando aí a notícia, né? Tomara que ele tenha sido adotado Ó quem tá ali querendo uma sombrinha Só de boa Ó, não saiu Tá bem de boa deitado, né? Miúcha, né? Então eu tô doido aí Pra poder receber logo a notícia Que ele foi adotado E aí a gente vai ficar mais Tranquilo, né? Eu até falei com a moça Falei com ela, ó Ó, você vê o que que eu falei Veio com ela assim, ó Eu não tô podendo ficar trazendo pra carão, né? Como cês sabem Não tô podendo ficar mexendo com muito cachorro, não Porque aqui Felizmente aí a questão Pouca gente tá recebendo o conteúdo, né? O bom mesmo seria Se voltasse as recomendações Como era antes E o pessoal que é inscrito no canal Recebesse as notificações Aí seria muito bom Que a gente tinha mais confiança De pegar os animais A gente ia ter mais condição de manter e tudo, né? Ia ter mais alcance também Pra mais gente ver o caso do animal E assim É mais fácil pra poder aparecer alguém Pra poder tá adotando, né? Mas até então Infelizmente ainda Não tá normalizada a situação Então tá bem difícil Então Mesmo assim Eu falei com ela Eu falei com ela o seguinte, ó Se chegar o prazo Infelizmente de Né? Infelizmente Vencer A questão do prazo Que o cachorro pode ficar lá Né? A questão da adoção Pra não deixar sacrificar, não Falei com ela Né? Falei Não deixa sacrificar, não Aí entra em contato comigo Que eu dou um jeitinho Pra poder tá pegando Esse cachorro Trazendo pra cá E a gente vendo O que a gente pode fazer Né? Onde a gente vai colocar Como que a gente vai lidar Com esse cachorro Né? Tem a questão também Que eu tô querendo Como é que o Miuxa tá? Tem a questão também Que eu tô querendo ver Em relação A um local ali Né? A grade Pra poder colocar O cachorro ficar Durante um período de tempo Não esse que tá vindo, né? É qualquer cachorro, por exemplo Tô falando que tá vindo Nem sei se vai vir Mas qualquer coisa Realmente esse cão Vai vir pra cá Né? O barãozinho tá ali Pegando sol De boa Miuxa acabou de dar um pulo E é aquela situação, né? Ou a gente dá um jeito Pra poder pegar o animal Ou a gente não sabe O que que vai acontecer Realmente Né? Porque a gente já explicou Que o cachorro Não pode ficar lá Para sempre Né? Não pode ficar lá Para sempre Então já tá tudo Explicado Então aqui em casa Como já vieram Vários cães, né? Que infelizmente Tavam na lista Na lista aí Da questão de Ser eutanasiado Né? Como vocês acompanham Sabe muito bem A gente já salvou Alguns cães Que infelizmente Tinha dias contados Pra falar a verdade Né? Esse também é mais um caso Entendeu? Então Bora ver como vai ficar Aí a situação Né? Porque Aí a gente Arruma um lugar aqui Dá um jeitinho A gente paga o táxi Pra ir lá buscar A gente vê como é Que a gente faz Pra trazer E a gente E a gente cuida Dela aqui Procura um ar Pra ele Caso a moça Não adotar Né? Então a gente Pode fazer isso Eu vou dar um jeitinho E tem o tigrão Que vai vir também Então tem que ver Como que eu vou fazer Aqui Porque aquela grade Não tá boa Tem que arrumar E essa aqui Já tá quebrada Essas duas aqui É complicado Então Vai ter que fazer Manejo aqui Né? Ou aqui no lavatório Então vambora ver Como que a gente vai fazer Vamos ver como é Que vai ser Tudo isso daí E você que tá acompanhando O que você acha da ideia? Você concorda? Não concorda? E por quê? Comenta aí Você acha que é viável Dar um jeito Pra trazer Esse cachorro de Mosclarus E deixar ele aqui Durante um tempo E a gente vai cuidando? Ou não? Pra gente ver Como que é o comportamento Real do animal Né? Porque aí Automaticamente É aquela questão Né? O cachorro Ele vai estar disponível Pra adoção E aí não tem o risco De ele ser Por exemplo Né? Ir pra Pra eutanase Né? Então aqui a gente vai cuidando Até aparece alguém Aí pra adotar E às vezes Infelizmente Às vezes fica meses Né? Aí é É complicado Mas então gente É isso O que vocês acham? Vocês acham que é viável Trazer o cachorro pra cá Né? Pra poder Ver sobre A adoção Ou não Comenta aí Pois é muito importante A sua participação Beleza? Miúcha tá aqui A aliquinha tá ali O barãozinho tá ali Agora eu vou limpar aqui Pra me soltar a índia Tá certo? Comenta aí o que vocês acham Em relação a isso E mais tarde E mais tarde a gente vai lá A gente vai lá buscar o tigrão Espero vocês viu No próximo vídeo Mete um like aí Clica no joinha Pois é muito importante Né? E comenta aí sobre Essa questão Né? Do cachorro Quem quiser adotar Quem quiser adotar Entra em contato Porque se ele ainda estiver disponível Você poderá adotar ele Caso ele não Né? Tiver disponível Graças a Deus Já foi adotado E aí A gente fica mais tranquilo Né? Porque É... Eu vejo Que tem algumas pessoas Que cuidam bem Olha Quase que o mocinho Pegou uma rolinha Uh, pô Eu vejo que algumas pessoas Cuidam bem Né? De cachorro É socializa Com outros cães E tem gente que não Tem gente que não socializa Entendeu? Então depois dá problema Como eu tinha falado Eu fui perto da casa de mãe Tinha um rapaz andando lá Né? Juntamente com um shih tzu Andando, passeando De boa Né? Sem problema nenhum Cachorra extremamente equilibrada Linda, linda, linda Bem cuidada E o rapaz ele tá de parabéns Então isso é muito bom Que mostra A questão do comportamento Né? Dos cães Que não é sempre a mesma coisa Tem gente que às vezes Vê que um cachorro Deu problema Por causa de algum motivo E pega aquilo Como se realmente Todos os cães fossem iguais E na realidade Não é bem assim a situação Né? Então a gente tem que A gente tem que olhar Tudo isso Né? Pra gente começar a entender mais Em relação ao comportamento Dos cães Teve uma época mesmo aí Que cães Show show E cães Semelhantes O pessoal tava abandonando Muito Depois do ocorrido Que passou na televisão Né? De um ataque Né? E teve também a questão Também De uma moça aí Que é até famosa Né? Que foi atacada também Pelo show show E aí Na época O pessoal começou Abandonar muito Show show Né? E isso daí É complicado Né? Bem complicado Porque o cachorro Sofre muito Com isso tudo também E a gente não sabe Qual que foi o motivo Que o cachorro mordeu Muitas vezes não é Nenhum ataque É apenas uma defesa O cachorro às vezes Não tá no seu dia bom E a pessoa às vezes Mexe com o cachorro E tal E o cachorro às vezes Morde alguma coisa Né? Aqui graças a Deus Larica nunca mordeu Nem nada Mocinha também não Aquela doida ali já Né? A miúcha Mas é A miúcha você sabe Como é que é doida Será que ela vai brincar Pulando pra morder Mordedor Morder os trem Ela não tem noção O que ela tá fazendo Às vezes assim não Às vezes ela sai pulando Brincando E sem querer Né negra Sem querer Acaba às vezes O dentinho pegando Mas não é que é ruim É que ela é afoita demais Ei barãozinho Pensa nos cachorros Gostam de pegar um sozinho Barãozinho tá ali só De boa E mocinha tá ali Correndo atrás dos passários Ela tá quebrando tudo O pé de coqueira Porque a água ali Os passarinhos Desce pra tomar água Tá vendo E tem ali em cima Uns Aí fica doidinho Pra pegar os passarinhos Olha o laritinho Tá ali ó Só de boa Tá bonita não tá Olha Coisa mais fofa Tá gorda menina Essa aqui também Tá gordinha Né negra Eita A cara dela Será que é sapeca Será que é sapeca O que você tá esperando Hum Olha a cara dela O que você tá esperando doida Milchinha 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 Ó mochinha Cute Cute A carinha dela Os dentinhos O ar branco E o meu Eita Nos Seu dentinho tá branco Tá branco também Os de barão Que não tá tão branco Né barão Gente Mas é isso Mete um like aí Fiquem todos com Deus Muito obrigado por ter acompanhado O vídeo até agora E vamos ver como vai ficar aí a situação em relação A questão desse cachorro lá de Montes Claros E também vamos ver em relação ao tigrão Vai vir aqui pra casa Ficar alguns dias Bebeza? Então espero vocês no próximo vídeo Fiquem todos com Deus Mete um like E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau